Por favor, Apoliana, fala aí, Rafael, reassume. Depois da temporada na Europa, tem aí as imagens do momento em que ele reacende ao cargo, né? O vice-governador, tem misto com esse filho, ficou aí no exercício esses dias. Então foi uma solenidade ali rapidinho, a imprensa nem acompanhou, não. Ele assinou o livro e já foi direto ali pro Palácio, pro Salão Branco do Palácio de Karnak, onde ele realiza uma prestação de contas, né, dos seus 100 dias de governo, ações que já foram executadas, o planejamento pra esse primeiro ano de gestão. A gente tem imagens, é imagens. Tem as imagens de lá já na solenidade, que a Solange estava acompanhando, quando eu deixei lá o Palácio de Karnak, ainda não tinha iniciado, mas bastante prestigiada, nomes da bancada federal do Piauí, inclusive. Na verdade, ele voltou do périplo, né, Missão Estônia, Missão Portugal. Não apenas Estônia, ele ainda passou pela terra-mãe do Brasil, Portugal. As imagens aí, Nájula, vamos ver, as imagens da solenidade, acabou já? Agora a solenidade acabou, então, olha aí, 100 dias de trabalho. Agora de manhã... Eu tinha visto ali o senador Marcelo Castro, né, estava ali... Isso, olha aí, ó. E aí, claro, o governador está anunciando, como você disse, fazendo um balanço da viagem, não é? Dos avanços, contratos que ele fez, acordos nessas visitas à Estônia e à Portugal, França. Isso ali em destaque, inclusive, o hidrogênio verde, que nós já sinalizamos, que é uma energia cara para ser produzida, demanda um investimento muito alto, mas o Piauí vem se adiantando em âmbito nacional, inclusive já tem um contrato com a Casa dos Ventos em cerca de um bilhão de dólares. Então, tem mais projetos vindo com essa pauta, com essa agenda do Rafael Fonteles na Estônia. Então, o Piauí vem se antecipando, já prevendo o que vai acontecer em âmbito nacional no que diz respeito às energias limpas e, claro, também a essa digitalização. O Piauí é o segundo estado do Brasil que vai adotar essa plataforma Xvia de integração dos órgãos estaduais. Só o Mato Grosso já tem essa plataforma e é uma plataforma que usa como arcabouço esse processo que já é adotado na Estônia. Ari? Eu quero destacar, Madeu, um programa que foi lançado na gestão Rafael, que é um programa muito ousado, um programa voltado para conservação, manutenção das estradas piauíenses das países. O Piauí é um estado muito extenso. Nós somos maiores que muitos países. A gente tem aí 11 mil quilômetros de rodovias. A maior parte delas pavimentada. Então, esse programa, ele prevê, é um programa desenvolvido pelo DR, o Departamento de Estradas e de Rodagem, prevê durante os quatro anos do Rafael algo que eu acho muito importante, porque até hoje, o que é que nós vimos no Piauí? As estradas eram construídas, as PIs, e aí, quando aparecia buraco, ia lá uma operação tapa-buraco, quando ela ficava intrafegável, havia um recapiamento. O DR anunciou esse programa, o Programa Permanente de Conservação de Estradas, para que não seja preciso esse recapiamento de tempos em tempos, quando a estrada está completamente comprometida. Ou seja, vai haver um trabalho contínuo, mês a mês, de monitoramento e conservação de estradas. Eu acho que é um avanço e tanto, e são, através dessas estradas, o transporte rodoviário, que escoa a nossa riqueza e transporta os nossos piauienses também. Dinheiro, é porque não deixa estragar a ponto de você ter que refazer por inteiro. Ô, Ananis, pois não, Lóide? Pois não. Amadeu, o governador Rafael Fontelli está fazendo o governo ao seu modo, está jogando o seu jogo. Por isso, ele busca dar ao governo a sua cara. E, a partir disso, tem alta confiança no perfil técnico do seu secretariado. A gente está vendo aí quem está apresentando... É o Austin Bonfim, né? Que é um técnico reconhecido, qualificado e que toca o planejamento do governo. E ele foi buscar, em experiências na Estônia, em experiências em Portugal, o que há de melhor dentro da realidade do Piauí para alavancar o potencial do Estado. Reforço que, além dos escritórios que foram inaugurados na Estônia e em Portugal, na Estônia, importantíssimo para a área de tecnologia, para pôr o governo na palma da mão, no celular que você usa, como quer Rafael Fontelli. E, em Portugal, o destaque, o hidrogênio verde, o governo ainda terá escritórios em Xangai, na China, onde muitos piauienses têm negócios. É o país que mais cresce no mundo e também em Boston, nos Estados Unidos, na maior potência mundial. Então, o Brasil abrindo... O Piauí abrindo as portas para o mercado internacional. Isso vai gerar muitas oportunidades, com destaque, para os jovens do nosso Estado. E vamos para a manchete da Apoliana, então. Sobre esses 100 dias, a Apoliana ouviu um deputado sobre o estilo, novo estilo, Rafael... Não, não é novo, né? É novo em relação ao Wellington Dias. Olha aí. Exatamente, Amadeu. O deputado do MDB, que é um partido de primeira hora, aliado do governador Rafael Fontelli. Conversei com o deputado João Madison e ele exemplifica bem a sensação, a impressão que a base tem quando a gente faz o comparativo entre o Wellington Dias e Rafael Fontelli. Eu até coloquei lá na coluna primeira mão, né, Ari? É um governo a 100 por hora, como o Ananias disse, tem um ritmo próprio de governo. E João Madison disse, olha, a gente é que tem que ir atrás agora. Rafael tem o estilo dele e a gente tem que acompanhar. Positiva, nós temos também que nos adaptar, é uma nova maneira de administração dele e você sabe que as coisas mudam, cada um tem a sua maneira. Não, eu acho que é porque o Hélito, você sabe, tem o jeito de estar sempre ligando, conversando com o governador, com os deputados. Os deputados, no caso, o Rafael, ele é mais de você ligar, mas também ele nunca deixou de atender, você liga para ele, ele atende. Então, são formas diferentes. Outra coisa, o Rafael usa muitas redes sociais para estar se comunicando, enquanto que o governador era mais uma conversa tete a tete, como se diz, conversando. O deputado tem que ligar para o governador, né, gente? Olha, é o normal, não é não? Assim, eu acho que seja normal. Mas no estilo, o Hélito ligava, deputado, e aí, vamos aprovar aquilo a colar? É, o estilo do Rafael é diferente. O Rafael é diferente. É um novo protocolo. É, totalmente. É uma nova liturgia, farol. É, mas os políticos não se acostumaram, não. Olha, olha o Faiana disso. Não, o deputado não, mas eu deixo claro, né? É, o deputado é adaptante, é, o deputado é adaptante. É, o deputado de Almatis aí, claro que ele... Aí ele está, em outras palavras, rapaz, eu estou vendo se me adapto. Estou vendo se me adapto, porque para a gente, nos bastidores, os deputados contam, eles não... Quando a gente fala em gravar, não é, Pauliano Oliveira? Sim, sim. Aí eles correm légua. Não, não, deixa baixo, deixa baixo. Não, nem pensar, mas o que é que eles dizem? Vamos ver até quando o Rafael segue com esse estilo de gerentão técnico e quando é que ele vai ceder e fazer mais a linha Wellington Dias. Aí eu provoco, eu digo, e se ele nunca mudar? Se esse foi ele mesmo e pronto. Aí eles disseram, não, quando se aproximar a eleição, ele vai dar uma flexibilizada. França, eu gostei da pergunta que o Ari fez para o deputado aí, pode botar o pleno aí, Alberto. O Ari perguntou para o deputado, mas deputado, se o Rafael foi esse aí mesmo? Se o Rafael foi esse governador que está aí mesmo, hein? E ele é assim mesmo, os deputados vão ter que se acostumar. Lamento informar, deputado, não é esse aí mesmo? Tem que cair na realidade, né, Amadeu? O Rafael é assim, tem que aceitar se adaptar ao estilo. É o livro do Rafael. Amadeu.